Eu vou tentar usar da melhor forma possível esses minutos que eu tenho para falar, porque na semana passada aconteceu um evento um tanto quanto incrível, na minha opinião. Dois dias antes da eleição, eu fui acordado às seis horas da manhã com a Polícia Federal esmurrando a porta da minha casa. E aí eu me lembrei daquela conversa que foi publicizada pelo Grant Greenwald, dos assessores do Alexandre de Moraes, onde eles falam usem a criatividade. Bom, parece que no meu caso não usaram a criatividade, mas partiram para a insanidade. Descobri pela imprensa, porque até agora eu não tive acesso aos inquéritos, mesmo coitiva marcada, descobri pela imprensa que eu sou um financiador do 8 de janeiro da forma crediário Casas Bahia. Aparentemente eu financei o 8 de janeiro, caros colegas, três meses depois do 8 de janeiro. Assim, aí saíram da criatividade e foram para a insanidade. Descobri também que aparentemente, no meu escritório político em Goiânia, funciona uma escola de inglês e uma loja de roupas. Só que, curiosamente, a busca e a apreensão não foram no meu escritório para confirmar essas denúncias. Foram na minha casa e a única coisa que eles pediram foi o meu celular. Não pegaram os documentos, não pegaram contratos, não pegaram nenhum papel. Eles queriam apenas o meu celular. Me acusando de ter uma escola no meu escritório político, mas, curiosamente, não foram fazer busca e apreensão no meu escritório político. Tem cabimento isso? Alguém consegue entender a lógica por trás disso? Depois, pelo isso tudo, é que é incrível. Eu tive acesso, não porque o judiciário, o Alexandre de Moraes concedeu, mas porque a imprensa vazou. Descobri que, aparentemente, eu tinha a intenção, futuramente, de desviar uma emenda para o Moicipe. Se alguém aqui já assistiu o Minority Report, é isso que está acontecendo no Brasil. Eu fui, eu recebi a Polícia Federal na minha casa, com arma em mãos, apontadas para o meu filho, porque, de acordo com o Alexandre de Moraes, eu estaria cogitando a provável hipótese de desviar a emenda para o Moicipe que não recebeu nada de dinheiro público. Mais uma vez, isso não é criatividade. Nós chegamos no nível de insanidade. E aí eu acordo também e vejo, pouco tempo depois, uma foto de dinheiro espalhado no chão, dizendo que encontraram na casa de um assessor. Meu assessor, que mora com a mãe dele, porque ela é uma senhora de idade doente, ele mora com ela para cuidar dela. A Polícia Federal foi lá e pegou toda a economia dessa senhora de 72 anos, que provou todos os contratos das lojinhas que ela aluga, das economias da vida dela. Aí a Polícia Federal do Alexandre de Moraes pega as economias de uma senhora de 72 anos e esparrama no chão, coloca a insígnia da Polícia Federal e tira uma foto e sai na imprensa. Agora, sabe qual que é a parte curiosa? Essa foi a melhor de todas. A foto desse dinheiro saiu na imprensa antes da Polícia Federal sair da casa da senhora. Esse foi o vazamento mais rápido da história. Antes mesmo da Polícia Federal sair da casa dela, a foto do dinheiro estava na imprensa. E ela tentando mostrar para eles os contratos, tentando mostrar a declaração de imposto de renda, eles não queriam, eles queriam a foto. A foto! Era só isso que eles queriam. Nós estamos numa situação, caros colegas, passou de todos os limites possíveis, todos. Agora, Polícia Federal na minha casa, porque eu financei o 8 de janeiro, antes de ser deputado, com cota parlamentar. Porque tem uma escola no meu escritório, mas não foram no meu escritório fazer busca e apreensão. Olha o absurdo que está virando. Porque eu ia desviar a emenda sem que era uma OSCIP que não recebeu nada de dinheiro público. Olha a narrativa que foi construída. Eu posso dizer uma coisa para cada um de vocês aqui, depois dessa sexta-feira passada, ninguém aqui mais está livre ou isento de receber a Polícia Federal na sua casa. Se você pagar cota parlamentar, você, todos aqui usam cota parlamentar, para encher o tanque de gasolina do seu carro, você pode receber a Polícia Federal na sua casa agora. Se você cogitar a hipótese de enviar a emenda para uma associação, você pode receber a Polícia Federal na sua casa agora. Já passou da guerra de esquerda e direita, agora já simplesmente foram longe demais. Mas aí vem a parte que eu achei também muito interessante. Esse inquérito foi aberto no dia 24 de setembro. No dia 21 de setembro, a imprensa noticia que eu estava conversando com o Elon Musk. A imprensa solta que eu converso com o Elon Musk no dia 21. No dia 24, abre o inquérito. No dia 18, autoriza, busca e apreensão. Dois dias antes da eleição. Dois dias, Luiz, antes da eleição. Numa narrativa histérica, é como se alguém tivesse fumado maconha e criado aquela porcaria. Maconha não, nem maconha deixa a pessoa doida desse jeito. E aí, o que parte meu coração é ver que hoje, sexta-feira, eu recebo a Polícia Federal na minha casa, com essa alunicinação dessas denúncias. E hoje, o maior mentor da corrupção do Brasil foi liberado completamente. Anulada todas as condenações do Gé de Seu. Eu, Caveira, eu descobri. Sabe qual vai ser a minha defesa? Essa aqui é para vocês escutarem agora. Sabe qual é a melhor defesa para que você não seja acordado com a Polícia Federal na sua casa, para que seu nome não seja colocado em um inquérito e você não corre o risco de ser preso? Sabe qual é a melhor defesa? É roubar. É roubar muito. É ser corrupto. É enfiar a mão no dinheiro público. Então, eu peço para os meus colegas petistas, por favor, me passem o telefone do Zé de Seu. Eu vou ter que aprender com ele. Porque a única forma de você hoje não ser perseguido pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, é se você for corrupto. Roube muito. Aí você pode dormir tranquilo. Antes, nós trancavamos as portas de nossa casa para evitar que bandidos entrassem. Hoje, a gente tranca a porta da nossa casa para evitar que a gestapo do Alexandre de Moraes entre. Não se engane. Esse dragão está ficando cada vez maior, cada vez mais faminto. Agora, é contra mim que eles estão vindo. Em breve, o meu apetite não vai ser saciado apenas pela direita mais e cada um de vocês poderá ser alvo. Prestem bastante atenção. Cota parlamentar e emenda que nunca foi enviada foi motivo para a busca e apreensão na casa de um deputado federal. Arrombaram o meu apartamento funcional sem a presença da Depol. Nenhum de vocês está livre mais. Se havia um limite que precisava ser ultrapassado para que todos dessa casa pudessem acordar para o que está acontecendo, o limite chegou. Chegou na hora que eles apontaram uma arma na cara do meu filho. Porque, de acordo com o Alexandre de Moraes, tinha uma escola no meu escritório. Ou eu financei o 8 de janeiro, três meses depois que o 8 de janeiro aconteceu. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso país. É um absurdo. E se ele fez isso na intenção de me silenciar, se ele fez isso na intenção de me intimidar e eu baixar o volume e não falar mais nada, mas 30... Para concluir? Se ele fez isso, eu sei que ele fez isso, para ver a minha conversa com Elon Musk, não conseguiu. Se ele fez isso para me intimidar, ele tem que entender uma coisa. Alexandre de Moraes, eu não estou preocupado com a minha liberdade. Eu não estou preocupado se eu vou ser preso, se eu vou continuar livre. Eu estou preocupado se os meus filhos vão viver em um país livre. Enquanto você estiver no STF, esse país não vai ser livre. Esse país só vai ser livre na hora que nós tivermos o impeachment do Alexandre de Moraes e que o STF volte a respeitar a Constituição. Obrigado.